Então é hora do Educação em Pauta. Hoje a Grazi Aguiar fala da diferença que faz aprender de uma forma lúdica. É, ela traz ainda o poder do voluntariado a favor da educação. Bom dia pra você, Grazi. Bom dia, uma ótima sexta-feira pra você que nos acompanha aqui no Educação em Pauta. A gente já começa com uma história que pode servir de exemplo. Por meio de um projeto voluntário, crianças de São José, na Grande Foranópolis, estão conseguindo relacionar atividades comuns do dia a dia com o que aprendem na escola. Que bacana. E o melhor, tudo da forma prática e lúdica. Confira a reportagem. A gente vai fazer sabão hoje. A ideia surgiu há mais de dois anos, mas só se concretizou após a pandemia do Covid-19. O projeto Alfabetização em Ação oferece de forma gratuita aulas práticas para crianças de 6 a 12 anos que moram em um condomínio residencial em São José. É um trabalho comunitário organizado por profissionais da educação que acontece todos os sábados no período da manhã. Nós fizemos um levantamento da série que esses alunos estão. E aí, baseado nisso, a gente sabe os conteúdos que são trabalhados. E esses conteúdos é que a gente reforça aqui no projeto. Nós temos voluntários de química, de ciências, de educação física, de inglês, pedagogia. Então, são várias áreas que a gente tem e que trabalha isso com as crianças. A gente aprendeu colaboração, que é melhor a gente fazer as atividades em grupo. A gente aprendeu a fazer muita comida, a gente aprendeu inglês, a gente aprendeu várias atividades. Equipamentos de segurança colocados e eu também já estou pronto para participar da dinâmica. A aula de hoje envolve noções de ciências e química, por isso a proteção. A gente está aqui aprendendo a fazer sabão. Depois que a mistura está pronta, ela ainda vai para as caixinhas. E é assim, botando a mão na massa, que as crianças aprendem sobre noções do cotidiano que depois elas vão relacionar com as matérias da escola. Quem quer ser o próximo? Eu! A função do sabão é ir lá ajudar a tirar a sujeira do chão ou da roupa. E assim, com atividades, eles aprendem sem nem sentir. O interesse é nítido e a cada fim de semana que passa, mais crianças aparecem, trazendo suas dúvidas, curiosidades e contribuições. Tudo é muito diferente do que a gente planeja, porque surge muita questão com eles. Eles estão sempre questionando, sempre participando muito. Então é legal ver o que parte deles também, essa contrapartida que eles trazem para o que a gente está fazendo e para o que a gente tinha planejado inicialmente. Enquanto não estão estudando, os pequenos brincam, a moda antiga, com jogos clássicos. Os celulares e telas ficam de lado, dando espaço para novas amizades. Os pais e todos os moradores do condomínio agradecem. Eles estão ficando mais unidos entre eles, estão pegando uma amizade bem forte devido ao projeto. Isso aí é muito importante, até mesmo para a gente, lá na frente, ver o que o projeto fez com eles. Eu acho que é um aprendizado que a gente está aprendendo, a gente vai ficar em conjunto e eu sinto que a nossa união, a gente está ficando mais próximo um do outro. E por falar em aprender de forma lúdica, olha só que legal essa ação da escola professor Alexandre Sérgio Codinho, de Biguassu, aqui na Grande Foranópolis. Ao longo do ano, eles estão trabalhando com o projeto de literatura infantil, As Aventuras do Pequeno Príncipe. A iniciativa começou depois que os professores passaram por uma formação com a professora doutora Mônica Cristina Correia, que é referência nacional na obra clássica e na biografia do autor Sainz do Perri. Inclusive, um dos fatos mais importantes da palestra foi saber sobre a passagem de Sainz do Perri por Florianópolis em 1930. Os professores saíram encantados e levaram esse entusiasmo para a sala de aula, promovendo várias atividades lúdicas e, inclusive, mostra cultural aberta para as famílias e a comunidade. Em sala de aula, teve leitura coletiva, diálogos críticos, confecção de trabalhos manuais, visualização de filmes, oficinas, temáticas, tudo explorando a história do Pequeno Príncipe, que é essa obra tão tradicional e que encanta todas as idades. Muito bacana! O Educação em Pauta vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Todo o conteúdo sobre a educação de qualidade está acessível na palma da mão e a qualquer momento pelo nosso portal, que é esse aqui, educasc.com.br. Nos acompanhe pelo portal também e fique sempre por dentro das notícias da comunidade escolar de Santa Catarina. Olha aí o que eu vou falar para vocês, educasc.com.br. Acessa já! Por hoje, o Educação em Pauta vai ficando por aqui, então você já sabe, com Santa Catarina no ar, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, pessoal!